Bom dia, bom dia. Vamos começar um vlogão de domingão. A gente pode contar pra vocês. Mãe, conta pra vocês. Contar? A gente vai passear na roça hoje, né, filho? É, a gente vai cuidar da fazenda. Cuidar da fazenda. A gente vai comprar leite. Eu quero levar vocês aqui no interior de Rio das Ostras. É. Né, filho? Um lugar chamado Cantagalo. E é bem bonito lá e eu quero gostar pra vocês. A gente só foi lá. A gente foi lá ontem. A gente nem cuidou. É, a gente foi lá ontem. A gente tá indo lá de novo hoje. A gente tá muito louco pra ir. A gente tá muito louco pra ir, né, filho? Grita não. Então a gente vai... A gente vai lá buscar leite e a gente vai mostrar o caminho tudo direitinho pra vocês. Explica a gente. Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha e deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Vem! E aí E aí E aí Acabamos de chegar, gente. Vamos descer para vocês darem uma olhada aqui na roça. Olha o mato no chão. Eu já vi. Tem uma coisa típica de roça aqui. Cocô. Ui. Estou deixando tudo no carro. Gente, é muito bonito aqui. Vou mostrar para vocês. Ah, não está com as vaquinhas aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho. Aqui tem a dona vaca. Ontem tinha muita vaca aqui. Tem um monte de coisa legal aqui. Tem um monte de porquinho. Tem uns cachorros aqui que gostam da gente. Deixa eu lá ver. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Ah, está molhando a horta. Ela está feliz, filho. Ela está feliz. Ela está feliz de ver a gente. Ela está feliz. Vamos sentar lá. Olha, mãe. Está molhando a horta. O que a gente vai ver? Os porquinhos. Então vamos lá ver os porquinhos. Cuidado com a faca. Tá. Deixa eu filmar eles aqui. Tira a faca. Bom dia. Bom dia. Vou tirar. Vem cá, todo mundo. Bom dia para vocês. Vamos tirar a faca. Bom dia. Vamos tirar a faca. Bom dia para vocês. Tudo bom? Você pode tirar a faca? Vou tirar a faca, filho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, baby. Vamos tirar a faca. Vamos tirar a faca. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Cachorro. Outro cachorro. Vamos fazer carinho na vaquinha. Ela foge da gente. Ela tem medo da gente. Ela ainda é neném? É. Vatinha. Vaquinha, vaquinha, vaquinha. Vatinha? É. Você pode passear carinho? Claro que não. Ela não vai deixar. É novinho. Mas é muito lindo, gente. Você é muito bonita. Tô rindo. É muito lindo. Não sei se eu errei com você. Tão passeando, gente. Tão no meio da rosa. Tão vendo aqui a história do lugar. Porque aqui tem uma linha de trem, gente. No meio do nada. Sério. Olha isso. A nossa malha ferroviária é maravilhosa no Brasil e a gente não usa isso. Gente, olha esse lugar. Sério. Olha isso. Parece coisa de filme. Parece coisa de filme, cara. Sério. O que me impressiona é a gente ter uma malha ferroviária muito grande no Brasil e a gente não usar. E ficar escravo de transporte de caminhão, de tudo isso. E a gente podendo transportar tudo que a gente produz por trem. Cara, sério. Isso aqui eu tô no meio da roça, tá? Não tô na cidade. Nem tô num cantinho na cidade, não. Tô na roça. Incrível. Sério. Vamos lá ver, filho? Vamos. Bora? Você conhece essa frutinha? É a mora, gente. Eu vou pegar aqui. É, tô catando a mora aqui com marquinhos, né, filho? Não, mas eu não... Ó. Cacaó. Tem uma bem aqui. Ó. Ui, ui. Ah, caiu. Cacaó. Mãe, tem outra... Não, eu tô procurando as madurinhas, filho. As roxas? As pretinhas, ó. Tá caindo. Quer mandar cavalo, filho? Vamos mandar cavalo, então. Vamos devagarzinho. Não sei. Vamos por aqui mesmo. Vou mostrar pro papai dele. Vamos devagar. Marquinhos, segura. Ele é bonzinho, ele é lindo. Devagar. Irra. Irra. Vai. É maneiro, cara. É, rapaz. É, rapaz. É, filhão. É, filhão. É, filhão. É, filhão. Vamos. É, esse menino aí tem medo de nada, não. É, filhão. É, filhão. Tá aí. É, filhão. Tô te seguindo. Segura, hein, magartixo. Presta atenção, hein. Que? Tá. Ó as árvores. Opa, opa. Opa. Agora vou ter que ficar indo atrás dele. Dá a volta. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá. Gente, olha que lugar maravilhoso. Gente, eu gostei. Eu quero morar aqui. Agora eu quero morar aqui. Jesus, gente, olha que lindo. Quem disse que eu estou na cidade grande? Gente, eu não saio de idas hoje, vocês não. É lindo aqui. A gente vai almoçar primeiro. É lindo. 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 Depois do almoço... Eu vou pegar um cavalo. É, ele ganhou um cavalo, gente. O moço deu um cavalo para ele, um potrinho. Agora a gente está voltando para casa e vou mostrar um pouquinho para vocês da volta. O céu está lindo, está maravilhoso, está um pôr de sol bonito. Mas está na hora da gente voltar para a nossa praia, que é praia. Vamos lá. Vamos dar para vocês um pouquinho de carinho da volta e depois quando a gente chegar em casa. E nós acabamos de chegar em casa. Gente, vou fazer um café. Tem uma pia de louça enorme para lavar, mas vida real é isso, né, galera? É, mas foi muito bom, gente. É um dia, assim, que é muito legal que a gente conheceu um pessoal da roça. Então a gente vai lá, visita, toma um cafezinho, um leitinho tirado na hora. É uma delícia, é uma cultura e uma vida que, assim, sério, é legal para o canal. Qualquer dia eu mostro a realidade de lá para vocês. Mas o Marquinha adorou, a primeira vez que ele andou a cavalo e vale muito a pena. Agora eu vou fazer um café com o Maridovis, que foi levar o cachorrinho para passear. Vou mostrar para vocês ele saindo. Ó, vou mostrar. Ele saindo com o cachorro para passear. Ele foi levar porque a gente está ensinando ele a não fazer nem xixi nem cocô aqui dentro. Então ele foi levar o Chase lá fora para passear. Ele nem viu, mas tudo bem. Agora eu vou fazer um café e eu convido vocês a tomar um cafezinho comigo, tá? Vem! Agora é hora de ir para onde, Marquinhas? Na igreja! Você gosta? Sim! E eu vou ir cuidar da sala da mamãe que tem neném. Vai nada! Eu vou ir só um pouco. Eu vou ajudar minha mãe cuidar da sala dos bebês. Só um pouquinho. É! Agora a gente está indo para a igreja e quando a gente estiver lá a gente fala um pouquinho, né Marquinhas? Aham! Hoje já é segunda-feira, um novo dia. Eu já estou me organizando aqui para fazer algumas coisas, inclusive editar esse vlog. Mas eu não poderia jamais deixar de me despedir de vocês no vlog. Então, ó. Super beijo! Espero que vocês tenham gostado. Eu estou treinando em vlog, porque vai ter muito vlog até o final do ano. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, tem curiosidade sobre a minha vida, deixa aqui nos comentários. Deixa o meu joinha. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E seja muito bem-vinda por aqui também, tá bom? Até o próximo vlog e as próximas receitas e dicas que sempre temos por aqui, não é verdade? Super beijo! Tchau! Tchau!